Estamos aqui com o governador Renato Casagrande, governador do Belo Estado do Espírito Santo. E hoje o governador está aqui aderindo ao Pacto Nacional pela Governança da Água, uma iniciativa da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, que tem como objetivo agregar um conjunto de iniciativas já desenvolvidas há anos entre a agência e o Estado do Espírito Santo, que tem se destacado tanto na gestão de recursos hídricos como nas iniciativas voltadas ao saneamento básico. A assinatura do Pacto pela Governança da Água é um passo importantíssimo de agradecimento e nosso compromisso é a gente continuar fazendo com que o Estado seja uma referência na gestão de recursos hídricos. Obrigada, Renato. Obrigado. Água de qualidade, saneamento básico, ambiente recuperado, ecossistema protegido, isso faz parte da estratégia nossa, não existe qualidade de vida sem água boa, não é isso? Então, se a moqueca boa tem que ter água boa, então qualquer coisa que a gente faz tem que ter boa água. Alegria de estar aqui junto com vocês neste momento assinando esse Pacto. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.